2.6 na fuga Correndo a mais de mil ela quer chupar Diz que o pai dela em casa não vai tá Festa no quarto vai rolar Depois ela joga a bunda e faz o meu pau deslizar Bumbum bate bate com o bumbum na vara Bate 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 meu filho na cara E ela fica de quatro centímeu pau deslizar Mas ela fica de quatro centímeu pau deslizar Bumbum bate bate com o bumbum na vara Bate 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 meu filho na cara E ela fica de quatro centímeu pau deslizar Mas ela fica de quatro centímeu pau deslizar 2.6 na fuga Correndo a mais de mil ela quer chupar Diz que o pai dela em casa não vai estar Festa no quarto vai rolar Depois ela joga a bunda e faz o meu pau deslizar Bumbum bate bate com o bumbum na vara Bate 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 meu piro na cara E ela fica de quatro centímetros pra deslizar Mas ela fica de quatro centímetros pra deslizar Bumbum bate bate com o bumbum na vara Bate 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 meu piro na cara E ela fica de quatro centímetros pra deslizar Mas ela fica de quatro, gente, meu pau desliza